Em relação ao tratamento da degeneração macular no ano de 2020, nós estamos enfrentando extremas novidades esse ano, coisas diferentes que a gente estava acostumado a lidar e que são novos desafios que a gente vai ter que aprender a lidar durante esse ano. Atualmente nós temos tratamento para degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, utilizando quatro tipos de drogas diferentes. Uma delas o Aflibercept, que é o Aylia, o Hanibizumab, que é o Lucentes, o Avastin, que é o Bevacizumab, que tem uma formulação e uma posologia, enfim, uma forma de uso completamente diferente. E, além disso, tem uma nova droga que está para surgir, que é o Brolucizumab. Essa droga ainda não foi lançada no mercado brasileiro, ela foi lançada no mercado americano com algumas ressalvas, então a Anvisa ainda não autorizou o uso no Brasil, mas a gente acredita que em breve isso vai estar disponível para a gente usar também aqui no Brasil. A degeneração macular relacionada à idade na sua forma exudativa, ela necessita do tratamento com as aplicações mensais de anti-VGF, na fase inicial do tratamento, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando essa forma de tratamento, ou seja, a gente pode espaçar um pouco as injeções, a gente pode modificar a forma e customizar de acordo com o olho de cada paciente. Enfim, esse ano de 2020, por causa da pandemia, nós estamos enfrentando novidades e uma forma diferente de poder tratar esses pacientes. Primeiro porque, com a pandemia, todo mundo ficou com medo de vir ao médico, e essa era a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. Além disso, os pacientes que são atingidos pela DMRI são também os pacientes que estão sob maior risco de contrair uma COVID de forma grave, ou seja, eles são daquele famoso grupo de risco, que nesse caso inclui os idosos e os outros fatores de risco relacionados à degeneração macular, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e outros fatores. Então, o paciente que tem a degeneração macular relacionada à idade, ele foi orientado por vários outros motivos a também ficar em casa e ficar um pouco mais restrito por causa do coronavírus. Então, isso trouxe uma dificuldade para a gente conseguir manter o tratamento desse paciente durante esse ano. Além disso, esses pacientes, eles precisam de... para conseguir chegar no consultório, para conseguir chegar na clínica para acompanhar, esses pacientes, geralmente, eles precisam de um acompanhante. E esse acompanhante trabalha, está de home office, é o filho, o neto, algum acompanhante familiar, geralmente. E essa pessoa está ocupada durante a pandemia fazendo home office, cuidando do filho que não foi para a escola, enfim. Diversas outras dificuldades que a gente está tendo que enfrentar esse ano, que são dificuldades realmente ruins para a gente conseguir superá-las. Entretanto, a nossa recomendação é que os pacientes não deixem de tratar por causa disso. Apesar de ser um ano que está trazendo muitas dificuldades para a gente, ainda assim, a gente precisa continuar acompanhando a degeneração de uma forma bem estrita, bem cuidadosa, para evitar danos irreversíveis que podem acontecer na visão das pessoas. Infelizmente, esse ano a gente está tendo muitos resultados que não são os que deveriam estar acontecendo. Os pacientes estão tendo um abandono de tratamento de uma forma maior do que o normal. E isso transfere para a gente em forma de resultados ruins. Os pacientes que conseguem manter a regularidade, mesmo durante a pandemia, esses pacientes continuam evoluindo bem e continuam evoluindo da melhor maneira possível. Então, a minha recomendação é que se você tem degeneração macular relacionada à idade, está em vigência de tratamento, não abandone o seu tratamento esse ano. Apesar de ser um ano difícil, apesar de ser um ano desafiador, a gente está aqui junto, a gente pode tratar essa degeneração macular de uma forma efetiva e que a gente consegue inibir o risco de transmissão pelo Covid também, usando os melhores medicamentos possíveis que a gente tem disponíveis na medicina atualmente. Eu aguardo vocês!